Piquezinha porra, piquezinha gostosinha naquele pique porra É o R15 caralho, caralho, caralho A novinha da Marconi elas tão ficando sem medo As novinha do Fontales já tá ficando sem medo Ela fode no beco, no pelo, no pelo, no beco, no beco, no beco, no pelo Vão debacassar porra, vão debacassar Vai, fode no beco, no pelo, no pelo, no beco, no beco, no pelo Fode no beco, no pelo, no pelo, no beco, no beco, no beco, no beco Sarra puta na Marconi, na frente do caveirão Sarra puta na Marconi, de lacoste, de copo Sarra puta na Marconi, de lacoste, de copo Sarra puta na Marconi, na frente do caveirão Sarra puta na Marconi, de lacoste, de copo Sarra puta na Marconi, de lacoste, de copo Sarra puta na Marconi, na frente do caveirão Sarra puta na Marconi, de lacoste, de copo É o R15, caralho, 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 caralho Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica Caralho, 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 car